Fala galera, beleza com vocês? Glaucão na área aqui, trazendo uma resenha do jogo Power World que é pra você que tá pensando em comprar o jogo, pra ver se ele vale ou não a pena e esse vídeo aqui pessoal, ele não é um vídeo que começa do começo, ele já tá começando do meio então já vou mostrar algumas coisas que tem bem da hora pra vocês fazerem como montaria, como a cela pra você voar em um dos pássaros mais tops que tem no jogo então vocês vão ver tudo nesse vídeo, vocês vão ver um pouquinho da captura, um pouquinho de como funcionam as bases como funciona ataques, quando você tem um ataque na sua base, algum monstro ataque então tem tudo nesse vídeo, tá muito da hora, deixa o like aí e já aproveitando, esse é o sexto episódio da nossa série de Power World então se você perdeu os outros, ou se você já decidiu que você quer comprar ele e não assistiu os outros vamos dar uma voltada aí na nossa playlist, se não, só bora, vamos dar sequência aqui, sexto episódio e eu te mostro também se vale ou não a pena comprar Power World vem comigo, já se inscreve e tamo junto, vamos lá até arriscaria, viu, atacar esse aqui é outro? Ah, tem dois, nunca, jamais galera, o que vocês tem que fazer então depois que derrota aí o primeiro chefão bom, primeira coisa é recuperar o estoque de bols que vocês tem aí, né eu consigo fazer 40, ó, bora lá então, deixa fazendo aí 40 recupera aí, melhora a armadura, se tiver quebrada, recupera, restaura porque agora é uma continuação, né, então vocês tem que se restabelecer aqui, vamos lá conserta aí os, os itens bom, galera, fez aí umas bols, eu fiz 40 bols então chegou a hora de dar uma explorada nesse mundão beleza, ó, temos aqui o mapa meu, o mapa é enorme, a gente tá aqui, ó nesse cantinho o que que seria esse Catrice e esse Chilete, mano, vamos atrás desse Chilete? vamos, vamos atrás dele temos uma Moreste aqui que a gente sabe que é difícil mas vamos atrás desse Chilete que ele é nível baixo então, ó, vem aqui no Restos da Fortaleza vamos lá, galera, ó, eu acho cadê? ué, saiu? não, mas eu acho que tem que subir por aqui mesmo, viu não é? não sei ah, não, já tá nas minhas costas de novo vamos pegar uma melpaca, vamos aproveitar que ela tá ali eu não tenho nenhuma ainda, né inclusive eu não tenho nenhuma galinha acho que eu sou um dos primeiros, dos únicos que não tem galinha ainda nesse nível de jogo bom, vou começar aqui, vou bater nelas e aí a Flop faz o o resto ai, não deu essa acho que eu pego ah, que safadinha tá, 56 ó, difícil essa melpaca, hein peguei beleza ah, eu tô pesadão deixa eu falar com esse brother aqui opa, quanto mais um domador de paus captura, mais ele cresce o que que é isso? capture muitos paus e fique mais forte tá bom só isso que você tem a dizer? tá, eu tô pesado aqui, eu preciso descarregar hum comer uma carninha o que que eu posso descarregar aqui? pedra? tem pedra? não tem pedra ah, eu vou descartar umas ah, cogumelo também não precisa apesar que, galera nossa, eu tô sendo muito aqui, ó, tô sofrendo à toa só aumentar a capacidade eita, sofrência sofrência tem mais um ovo aqui, a impressão? olha, mais um ovo eu quero liberar logo essa chocadeira pra gente ver todos aqueles ovos que eu achei aí pelo caminho ver o que que vai nascer dali olha, o Nightwing, mano da hora da hora mesmo e galera, tem mais uma coisa importante tem tecnologias aqui que se vocês não desbloquearam se vocês deixaram pra trás se desbloqueia porque é muito importante uma delas é a sela de ruchoar que é com ele que você vai minerar bastante lingote beleza? vamos lá kit de imobília ainda não vamos desbloquear aqui deixa eu ver o que que isso faz não sela de melpaca eu acho que agora ainda não porque eu vou desbloquear um melhor submetralhadora de leafman que vamos desbloquear ela vamos desbloquear aqui armadura de pele 2 a besta pra gente dar uns tirinhos cadê vamos voar, mano eu quero a sela de Nightwing gaiola, mano de apreciação plataforma de monitoramento vamos ver tudo que é isso moenda plantação de trigo boa besta de flechas de fogo precisamos escudo mega nível 2, né, mano apesar que eu acho que se liberou nível 3 explanador mega vamos lá sela de dinossom fazenda de acasalamento mano, olha nível 19 cimento que vai precisar com certeza resfriadora gelo bora kit de construção de pedra vamos também vamos pegar essa casaca nível 3 aqui caixa de ferramentas e deixa eu ver kit de aquecedores lança foguete mano, olha só aquecedora fogo panela e por enquanto é isso galera, vamos lá vamos ver que agora a gente liberou um monte de coisa eu quero ver aquela a cela lá do Nightwing vamos ver o que precisa pra fazer ela pano lingote metal e fibra fibra então é muita madeira lingote metal e nossa pano então vamos fazer o que e a outra e a cela do do rushor lá ah, tá aqui a cela do rushor dá bom dá pra fazer faz a celinha de rushor e bora que bora pegar ele vamos rushar vamos pegar muito minério que é o que a gente precisa beleza pegou a celinha pega o rushor o duro é você saber quem que você vai deixar pra trás Wake Triller como é uma montaria por mais que ele seja muito bom pelo menos eu gosto vamos ver tem aqui nível 4 vamos pegar esse nível 2 vamos lupar ele chega aí galera vamos voltar lá colina do vento alçante temos ali um menino então é nessa nessa base aqui se eu não me engano é aqui ó tem que ir reto ó, vamos lá ó o Nightwing aí detona esse Tiafante aí que é nóis vamos devagarzinho vamos entrando tá falando que é aqui né isso agora a gente vira aqui ó tá falando que tá por aqui ó vamos pegar uma bola ali nem me preocupo mais com os Erk Tjurder mano Erk Tjurder já ficou fichinha pra nós boa Mamoreste logo logo vai ficar fichinha também logo logo eu vou ter um dele nossa tão tretando lá quem que tá brigando galera cola aí cola aí comigo eles tão se auto ó eles tão tretando entre eles mano como capturar dois Mamoreste facinho vamos esperar só esperar volta aqui o nosso nosso Nightwing vamos ficar de olho que eles tão brigando um contra o outro não sei porquê mas vamos lá olha só que sorte que eu tenho sou sortudão um brigando com o outro vocês já viram isso olha lá só tem que ficar esperto com as vidas né mano nossa eu acho que mais um ataque eu vou tentar esse aqui viu tem que tomar cuidado pra mim não tomar dano e morrer aqui olha nossa é agora ai não deu deixa eu ver com essa aqui 3% vai lá brinca com a gente brinca enquanto isso eu vou ficar aqui ah não o que você fez com ele você derrubou meu Mamoreste mano você tá louco ah mas se for ver tá até que num bom local né e ai você pensa cadê o nosso Nightwing já era Nightwing foi embora vamos ver se eu consigo fazer aqui ó pegar o abraço cadê ah não cadê o Mamute mano tá zoando aquele não vocês tão zoando cadê o Mamute mano ah véi zoou que ele sumiu ah não não tô acreditando mano sumiu não é possível galera a gente atacar ele aqui de cima ah tá lá ó oxe deu um teleporte mas vamos lá agora eu já não posso mais fazer isso né agora eu tenho que confiar que você vai lá e vai dar um dano bonito nele vai lá e aqui eu tenho que vou largar a madeira galera eu achei o que eu queria mas antes olha lá o que eu achei ó o que eu queria é ele só que agora eu tô também atrás do Mamoreste aqui ai ajuda ah lá não você tá de brincadeira né Lovander ah bom eu achei que você não ia atacar nunca mas nossa tá tomando um belo de um dano né vamos lá dinossom ajuda ó tá dando 0.17 tá louco tomei nossa ah galera 3% ai não deu isso já tava difícil imagina homem que coisa tá acontecendo vixi ah não minha primeira galinha será agora foi né primeira galinha galera finalmente capturamos ai um chiquipi sei lá que vídeo é esse acho que é o quarto ou quinto vídeo sexto vídeo acho que é de pow world e pegamos ai nosso primeiro chiquipi mano ai filha da mãe peraí eu quero XP vai vamos lá detona ele então bate isso boa chegamos ao nível 20 boa nossa vamos lá galera plataforma de monitoramento fazenda de acasalamento precisa de muita fibra brother nossa moenda o que a moenda faz moenda dá pra fazer né vamos fazer uma moenda vamos colocar ela aqui do lado da água só pra ficar legal né a estrutura ai como se realmente estivesse pegando algo da pode deixar ai depois a gente vê engrenagens madeireira formo primitivo comida plantação de trigo vou colocar aqui beleza não aqui ó esfera giga beleza nossa é amarela essa lingote metal eu acho que com essa giga a gente consegue ah tem as outras também né eu acho que com a giga a gente consegue capturar aqueles grandões hein vamos ver aqui pra fazer lingote é aqui ó vamos lá tenho quatro só o que adianta agora pessoal vou procurar aqui um lugar que muitos tem falado aí só que eu tenho que fazer a cela antes né mano fazer a cela muito importante pessoal desbloqueou ali eu já tenho a cela aqui ó vamos lá temos a cela do ruxoar na hora que vocês fizerem a cela do ruxoar vocês estão prontos pra uma aventura aqui então pessoal o que que acontece a gente tem que procurar esses minerinhos aqui ó de ferro que é onde dá o minério de ferro tá a forma mais fácil de vocês conseguirem minério de ferro é você monta nele aqui nesse início de jogo claro monta nele vem aqui e segura o mouse esquerdo pra ele dar investida entendeu ó cada investida ele já ó já pegamos ali 19 em uma só e eu já fiquei fulzaço de peso vamos aqui fortalecer vou pegar mais duas capacidades aqui vou também fortalecer preciso de ponto de vida tá vamos lá tô fulzaço ainda nossa tá cheiaço uh mas vocês viram como que é né galera ó aqui ó mais minério nossa tô com 800 galera tô com 800 tô muito pesado fazer o trabalho aqui vamos ver se ele vai ganhar né o shwar é muito ruim de ataque peraí spark te dá um jeito neles nosso raiochuzinho boa vai lá boa quero mais quero mais isso bom o monstro que eu falei pessoal ele fica ali ó aquele azulzão tá que é esse aqui ó chilete beleza tá falando que ele tá nível 11 vamos ver que nível que ele tá eu não sei se ele é aquático não sei o que ele é ó é uma dançarina das planícies é dragão e gelo mano um dragão bora lá então ó pegou aqui jogou nosso spark lá e faz a festa spark podemos ver a vida ali 970 ó ele tá arrancando de 70 mais ou menos uns 30 750 ó o nosso spark te dá dá pro gasto 500 tá aqui tá dando 12 beleza vamos ver 19% galera 40% 40% tá uma probabilidade boa aí ó subiu pra 69 pegamos galera beleza nosso primeiro chefe derrotado galera olha que beleza pegamos aí o chilete ele é dragão e gelo né muito top olha achamos mais um daquelas estatuetas ó tá bem aqui ó galera ó na ilha do chilete ó bem nesse cantinho aqui ó 202 452 tá bom ó vocês vão achar aqui ó pegamos mais uma estátua de leaf monkey junto com ela temos aqui fruto de técnica de escuridão não dá pra pegar porque eu estou cheio de itens beleza galera voltamos aqui na nossa base né vou pegar o nosso dragãozão lá pra gente ver como que ele está olha aqui galera chilete nível 11 tá que top vamos trocar aqui no tombate que o tombate eu não gostei muito sinceramente não achei bom a vix eu não usei ainda né temos que usar mais vamos lá o que que falta pra me fazer o meu pano lingote e fibra tá vamos atrás das fibras lá boa nossa eu sei que tirda nem viu nossa tomou um ali nossa brother ó briga boa briga boa olha lá detona 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 chilete nossa já era boa eu não vou pegar isso que eu não quero mexer eu quero pegar aqui ó pegar minério metálico 38 nossa não dá ó não dá pra levar deixa eu ver se eu melhorar mais duas vezes aqui dá dá então vambora vamos voltar assim voltar assim que eu tô cheio dos minérios aqui manos vambora bom galera cheguei aqui vamos um fogãozão aqui né 19 nossa só faltava falar que precisa de 20 bom essa base eu vou deixar aqui porque eu pego pedra e pego madeira aqui beleza tem muita comida perto e eu tô no centro de várias coisas aqui tá bom temos água temos bastante coisa aqui tem teleporte perto se precisar apesar que a minha base é um teleporte né então tá tranquilo pegar vamos ver o que precisa o que tá faltando lingote tenho dois faltam 15 10 galera vamos enfrentar aqui uma invasão tá vindo rápido apareceu ali tietes da noite nem tá noite mas ó tá vindo rápido ó então vamos ficar bem atentos eu não sei o que que é tô com a minha chilete aqui ah tá beleza são aqueles lá a gente consegue vencê-los tentar capturar eles todos só veio dois ali a gente tem um né mas um tá aqui com a gente é bom que é XP né galera só dois só dois então volta aqui na hora que chegar a gente tenta capturar todos eles vai lá mata esse Lovander aí vai fi você vai esperar ele chegar até em mim ah brincou né um já foi já foi era isso cogumelo o que mais que dropou nada beleza então galera vamos lá eu acho que agora deu certo os itens pra gente fazer a nossa cela do nosso Nightwing boa aqui ó cela do Nightwing mano foca em fazer isso vamos lá vamos focar pra terminar ela que agora começa o jogo pra gente ó tô nível 22 bom galera aqui ó fizemos então a nossa cela do nosso Nightwing agora sim agora o jogo começa pra gente então vemos aqui ó cadê o Nightwing ah ele tá lá não na base mano chega aí vamos pegar ele aqui galera ó é F pra administrar cadê o meninão aqui ó nosso Nightwing vamos guardar vamos guardar Vixi por enquanto esse Rucratis depois eu quero testar ele mas como não é agora vamos lá aqui ó parece um Ron Crow né vamos lá ok galera vem Nightwing me leva mano me leva pra onde eu quiser nossa nossa que da hora que da hora galera agora começou a nossa ó espaço pra mais altitude control pra menos nossa vou explorar tudo agora ainda dá pra me atacar dele ó aprende Nintendo aprende oxe ah ele tem um limite pra voar não sabia peraí eu vi uma bola vermelha ali vamos subir aqui nossa tá muito da hora isso aqui mano eu fico imaginando se tivesse um pediote mano cadê ah é um ovo ovo negro imenso galera que top mano aonde foi que a galera falou lá que tinha minério mano vamos procurar esses minérios nossa agora eu tô tranquilo hein ó um minério ali não é interessante o que que aquele macaco ali ó gorirate da hora ó agora a gente vê só anda vendo por cima as coisas olha que top galera nossa foi a melhor coisa que eu fiz foi aumentar o nível de XP mano que a gente consegue já deu uma avançada boa aqui ó vamos ver essa big grade big guard mano vamos pegar aqui um até o nightwing dava pra ser mas eu acho que eu tenho vamos ver o chilete vem ah é nem esperou né é na trairagem mesmo então vai lá quero ver se vocês aguentarem o meu chilete nossa veio todo mundo 1% ai eu não vi o que aconteceu galera não vi eu sei que meu XP ai ai eu não sei o que acontece viu e bom galera vamos lá então aonde tem um lugar top de de farmar lingotes é aqui ó a gente tá aqui certo lembra do chilete que a gente capturou ali embaixo aqui pois é na mesma mina dele vocês pegam aqui ó faz um triângulo triangule chilete com o nosso restos da fortaleza é logo aqui galera só que eu vou fazer o seguinte eu vou voltar base mano aproveitar vou dar aquela dormida eu vou dar aquela dormida